Três fatores que podem prejudicar o seu pitch para investidores. Fala galera, Augusto Tomz aqui, investidor e mentor de startup. Hoje eu vou falar pra vocês três fatores que podem prejudicar o seu pitch para investidores. O primeiro deles tem a ver com o seu emocional e é a ansiedade antes da apresentação. Você precisa aprender a controlar a sua ansiedade e o seu nervosismo antes de se apresentar para os investidores. Se você aparentar estar nervoso, se você prejudicar o seu pitch pela ansiedade, isso vai contar pontos negativos na avaliação dos investidores. O segundo ponto que pode prejudicar o seu pitch é a sequência dos assuntos que você definiu para a sua apresentação. Se esta sequência não for lógica e tiver uma cadência adequada, isso vai fazer com que os investidores não consigam entender adequadamente a mensagem que você quer transmitir. E consequentemente, diminuir a sua probabilidade de conseguir o investimento. E o terceiro ponto, e tão relevante quanto os outros, é... Antes de eu falar qual que é o terceiro ponto, deixe seu like, curta a página aqui, clique no sininho e se inscreva no canal. E o terceiro fator que pode prejudicar o seu pitch é a falta de clareza quando você pronunciar as palavras. Então, quando você estiver fazendo o seu pitch, você precisa pronunciar as palavras de maneira clara para que elas sejam compreendidas. Se você atropelar, começar a correr, falar uma palavra em cima da outra e não causar uma boa impressão, não fazer com que os investidores compreendam a mensagem que você quer passar, Isso vai fazer com que eles acreditem que você também não tenha capacidade de convencer os clientes, de liderar uma equipe e de fazer o seu negócio crescer. Então, se você se atentar a esses três fatores, você vai aumentar as suas chances de conseguir investimento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem algum comentário, pode deixar aqui abaixo. Se você acha que esse vídeo faz sentido, para alguma pessoa que você conheça, fique à vontade em compartilhar. Um grande abraço e até a próxima!